O Rabi Shimon Bar Yochai, como todos nós sabemos, ele é o autor do livro Zohar. O Zohar é a principal obra da Kabbalah, mas afinal o que é Kabbalah? A gente já sabe que a Kabbalah é a parte oculta da Torá, é a parte mística, mas qual o significado real da Kabbalah? A palavra Kabbalah vem do verbo Le Kabel, Le Kabel em hebraico é receber. Para a gente poder estudar e se aprofundar na Kabbalah, a gente tem que aprender a receber. Para a gente entender melhor esse conceito, eu quero contar para vocês uma história. Se conta sobre um aluno que ele queria entrar numa Yeshiva de Mecubalim, numa Yeshiva de Kabbalistas. O Rosh Yeshiva, o Rabino da Yeshiva, falou para ele, você pode entrar, mas antes de você entrar, eu quero te fazer uma prova. Se você está apto para estudar a Kabbalah. A gente pensa que foi uma prova mega difícil de Gemará, de Alahá, de outros assuntos judaicos, mas não foi nada disso. A prova que ele tinha que fazer é como receber uma maçã na mão. Pode parecer até engraçado, mas eu vou explicar. Em público, perante a Yeshiva inteira, o Rabino da Yeshiva falou para ele o seguinte, receba essa maçã que eu vou te dar. O que esse aluno fez? Ao invés de receber, ele pegou a maçã, assim por cima. Todos os alunos da Yeshiva se espantaram, falaram, não, não, não é assim que se recebe a maçã. O Rabino da Yeshiva, Orocha Yeshiva, falou para ele novamente, receba a maçã. Ele, de novo, ele pega assim de cima, ao invés de receber. Na terceira vez que o Rabino fez a prova, esse aluno, ele pensou, ele falou o seguinte, já entendi. Eu não tenho que pegar a maçã, eu tenho que receber a maçã. O que ele fez? Ele estendeu as duas mãos e assim ele recebeu a maçã. Kabbalah é receber. Para a gente poder realmente se aprofundar na parte oculta, na parte mística da Torá, a gente tem que aprender a receber. E, na verdade, não é só na parte mística, não é só na Kabbalah. Esse conceito, ele está ligado com toda a Torá. No Pirquê Avot, na Ética dos Pais, está escrito na primeira Mishnah, na primeira parte, que assim começa o tratado. Moshe Kibel Torá Missinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. O Maharal de Praga faz uma famosa pergunta. Por que não está escrito Moshe Lamad? Por que não está escrito Moshe estudou o Torá em Sinai? Afinal, ele estudou com Hashem 40 dias e 40 noites. Assim, a literatura rabínica do Midrash nos conta. Por que, então, está escrito Moshe Kibel? Por que está escrito que Moshe recebeu a Torá do Sinai? Por que, para você, na verdade, estudar a Torá de verdade, você precisa aprender a receber, a ler Kibel. Na nossa geração, que está super acelerada, a gente está bombardeado de cheio de informações diárias, com a tecnologia e com a nossa correria no dia a dia, a gente pode chegar a ter o sentimento, ou pelo menos achar que a gente sabe de tudo. Mas a verdade não é essa. A gente precisa ainda de muita informação para a gente poder evoluir. E para a gente poder evoluir, é essencial a gente aprender a ler Kibel, a receber. Que a gente possa aprender essa lição do Rabi Shimon Bar Yochai, da Kabbalah e dessa história, aprender a receber. Obrigado. E um Lagba Omer Samir. Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial e significativa de nosso calendário, que é a festa de Lagba Omer, o trigésimo terceiro dia da contagem do Omer, que tem um gostinho especial na nossa tradição milenar. Por ocasião do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, o compilador da obra básica e referência da mística judaica, da Kabbalah, que é o Zoar, ele pediu, ao alcançar os 50 níveis de compreensão da Torá, e atingir um nível de excelência no desenlace da sua alma do corpo, Rabi Shimon Bar Yochai pediu que comemorassem com muita alegria o fato dele ter atingido essa plenitude maior, justamente por ocasião do seu falecimento. Rabi Shimon Bar Yochai abriu o caminho para a revelação do tão esperado Mashiach a qualquer momento. Essa dinâmica foi através da revelação da mística, da parte oculta e esotérica da Torá. Conceitualmente, a Torá é a sabedoria infinita de Deus. Os 613 preceitos bíblicos são a forma de nós nos conectarmos com o Todo-Poderoso. No entanto, quando nós estudamos a Torá, conseguimos atingir cada vez mais níveis elevados de excelência ao abarcarmos essa sabedoria infinita. Futuramente, ou a qualquer momento, com o início da redenção, nós vamos experimentar o acesso a todos os segredos do universo, porque o nosso Pai Celestial possibilitará com que a gente consiga enveredar pelas profundezas de cada conceito, de cada mitzvah, de cada ditado dos nossos sábios, de cada definição que nos é apresentada nos textos bíblicos, nos textos talmúdicos, nos textos da Allahá, da Lei Judaica, na literatura do Midrash. Tudo que foi escrito e compilado sob inspiração divina, pelos nossos grandes mestres milenares, será revelada de uma forma mais plena. Como consta no verso, Torá Hadashá Mi'iti Tetzê, uma nova Torá de mim sairá, diz o Todo-Poderoso por meio do profeta. Isso significa que novos aspectos da Torá serão revelados a parte mais profunda, a parte mística, a parte esotérica, a parte que tangencia os maiores segredos da criação do universo. Rabi Shimon Bari El-Rai abriu o caminho. Conforme o Rebbe anterior de Lubavitch nos esclareceu, Rabi Yosef Yitzhak, Rabi Shimon Bari El-Rai revelou a parte literal da Kabbalah com a compilação do Zohar. Veio posteriormente Rabi Yitzhak Luria, o famoso Arizal, e nos revelou a parte do Remes, que é a parte das pistas, dicas e insinuações da mística da nossa Torá. Veio o Baal Shemtov, gerações posteriores, e nos revelou o Drash, a forma metafórica desse conhecimento impressionante. E essa dinâmica vai ser concluída com o Sod do Sod, com os segredos da própria mística, que serão revelados totalmente pelo Mashiach. A partir do Baal Shemtov começa o movimento racídico, e particularmente a filosofia racídica, que é o âmago, o suprassumo da mística judaica. A Kabbalah vem falar da revelação de Deus nos mundos espirituais, e a racidut, mais sensível ainda, como âmago da mística, vem falar da revelação de Deus nos mundos espirituais, e no interior da nossa própria alma. O ser humano sendo o epicentro de todos os infinitos mundos espirituais, ou seja, tudo que fazemos de positivo ou não, mexe com todos os mundos espirituais, o efeito espiritual de cada mitzvah, o efeito espiritual de cada atitude nossa a nível de fala, de pensamento, fala e ação, que são as três roupagens da alma. A partir dessa manifestação, nós criamos o elo e a conexão com o Todo-Poderoso. Vamos aproveitar essa santidade tão especial de Lagba Omer para nos empenharmos cada vez mais na mística do judaísmo, que hoje em dia é totalmente acessível por meio da filosofia racídica, textos traduzidos em todas as línguas para que tenhamos o acesso imediato a esse conhecimento tão especial. O trabalho dessa geração é receber o Mashiach. A parte mais profunda da Torá é o meio pelo qual nós vamos nos preparar para recebermos o líder máximo de todos os tempos, o último descendente do rei David, aquele soberano que haverá de ensinar o povo de Israel e por extensão toda a humanidade a servir ao único Deus de todo o coração a qualquer momento e a qualquer momento, mesmo se Deus quiser. O costume em Lagba Omer que é a data do falecimento do rabi Shimon Bar Yochai é um costume antigo de acender velas e ou acender também fogueiras em Lagba Omer. Como está atestado no livro Minhaq Yeshivata Mekubalim de Bet El que lá está escrito que acendiam velas durante a noite do lago Omer e faziam uma saudade e depois da saudade subiam no telhado na laje e acendiam uma fogueira em honra do rabi Shimon Bar Yochai. E também temos atestados de outros livros de gerações passadas que faziam isto em Meirão no lugar onde está enterrado o rabi Shimon Bar Yochai. E a pergunta é que tem a ver qual é a ligação desta fogueira ou deste costume de acender fogueira com Lagba Omer o dia da Hilula do falecimento do rabi Shimon Bar Yochai. A explicação mais comum é que rabi Shimon Bar Yochai como consta no Zoar nas hidrot hidrarazotá hidrarabá hidrarazotá principalmente no fim que rabi Shimon Bar Yochai no último dia de vida ele juntou seus alunos e começou a revelar segredos até a casa se encher de luz e que ele brilhava muito forte e tinha um fogo que envolvia a casa por fora e mesmo depois do falecimento do rabi Shimon Bar Yochai não se interrompeu o fogo envolveu a maca da rabi Shimon Bar Yochai e sua maca flutuava no ar envolta com fogo e em lembrança a este fogo a gente tem o costume de acender fogueiras mas que vem a indicar este fogo que indica o fogo que tinha envolta rabi Shimon Bar Yochai e seus alunos no dia de seu falecimento e se a gente fazer uma pesquisa rápida alguns trechos no Talmud em outras oportunidades que tinha fogo contá a gemara Masejet Hagiga 14 que rabi Lazar ben Arach estava junto com rabi Yochanan ben Zakai rabi Yochanan ben Zakai era o rab de rabi Lazar ben Arach e o aluno rabi Lazar pede para rabi Yochanan eu quero dizer para o senhor um jidush de Maasem Merkabah Maasem Merkabah como consta nos da Pim lá em Masejet Hagiga se trata sobre coisas hiper elevadas de como é o funcionamento lá no Shamaim do trono celestial com os anjos e tudo mais e eles deseram do burro e rabi Lazar ben Arach começou a falar e em seguida desce um fogo do Shamaim e estava em volta deles até que teve um atestado do Malach presente lá que disse isto aqui que você está dizendo em Maasem Merkabah se vamos na origem deste fogo o primeiro que teve este fogo celestial a apresentação com fogo Moshe Raben uma hora que se revela para ele e se revela na zarza ardente todo mundo conhece quando a Shem se revela para Israel no monte de Sinai o fogo estava envolvendo a montanha quando descia o fogo no tabernáculo descia o fogo e comia e comia os corbanot porque a honra da Shem se revela através do fogo explica o Staiple no seu livro Eolam capítulo 17 ele explica o seguinte que fisicamente o lugar mais afastado que a pessoa não tem contato e ele não pode ter contato é o fogo que ninguém consegue entrar no fogo então para sentir e sensibilizar e despertar os nossos sentidos terrestres da grandeza da Kadosh Baruj Hu por isso a Kadosh Baruj Hu se apresenta tanto com a zarza ardente para Moshe e no ar Sinai com fogo os malachim os anjos estão ligados com fogo eles são fogo pois eles são muito espirituais mas nós seres humanos não temos condições certo de penetrar no fogo e quando Eliá Wanabi ele se transforma de ser humano para malach que ele teve essa transformação como consta no livro de Melahim Bet capítulo 2 Eli sobe em uma carruagem de fogo e os cavalos que pousam essas carruagens também são de fogo e Moshe Rabbeinu quando fica 40 dias no ar Sinai Eli sobe no Shamaim diz o versículo o versículo em Shemot 19 e tinha fogo no monte de Sinai e todo mundo presenciou como Moshe entrou dentro disto então nos vem ensinar que o fogo certo o fogo apesar de ser uma matéria mas o fogo é a matéria mais afastada do ser humano que nos indica a distância de vida que nós temos que manter e que a santidade da Kadosh Barhu é tão grande é tão nós somos capazes de entender e por isso está a presença do fogo a mesma coisa presta atenção que eu vou falar agora a questão que ensinou Rabi Shimon Bar Yochai para seus alunos que é Torá Ta Kabbalah e a partes ocultas e secretas da Torá ninguém tem condições de entenderla como ninguém tem condições de entrar no fogo apenas o que a gente entende os cabalistas verdadeiros entre aspas transmitem é apenas o calor do fogo a parte superficial desta sabedoria eu apenas vou citar dois dois passagens duas passagens vou citar para você uma do Rambam Nachmanides que era grande cabalista e no Piruz da Torá dele no sua explicação da Torá dele ele põe algumas frases aí e para aqueles que entendem na parte segreda da Torá e ele diz assim na introdução todo todo aquele que vai estudar este livro que não tente entender os remazim Nachmanides diz isso certo então como nós ou alguém pode se levantar e dizer que ele entende as palavras do Rambi do Rambi dos presentes dizer que entende que entende profundamente o Zoar e se a gente vai um pouco mais para frente mais próximo da gente há um pouco em volta de 500 anos o Arizal e seu aluno Rabbi Haim Vital Rabbi Haim Vital atestou sobre ele o seguinte no seu introdução do seu livro Etz Haim ele diz assim que havia maalê Tora Karrimom depois ele Lovar Rabbi Haim que ele estava ele estava com teudo impressionante de Tora Mishnah Talmud Pilpul Midrashot Agadot Máase Máase Merkaba conhecia a conversa Sichat Ilanot Sichat Tofot Sichat Malachim Makir Bechokmat Apartsuf Yodea Bechol Máase Bené Adam Ele Sabia Olhando Napeso Atos Eus Pecados Etcetera Etcetera Sabia O Gilgul Esta Neshamah É Gilgul De quem Como está Consta No livro Sefer A Gilgulim Mesmo Assim Ele Chega E diz Então Vem E ele Diz Eu posso Atestar Diz Rav Haim Vital Que Tudo Que Ele Me Ensinou Foram Coisas E segredos Revelados Desde Demitindo Tudo Tudo Isto Para Vocês Que Todo Este Costume De Encender Medurá Justamente Vem Frisar Esta Questão A Ruhmah De Torá Da Kabbalah Não É Qualquer Um E Nica Aparece No Youtube Te Dizendo Que Existe Que Ele Entende De Kabbalah Ele Pode Dizer Que Ele Sabe Uma Outra Coisa Uma Outra Frase Certo Mas A Ruhmah Da Profundeza Da Kabbalah Ninguém Sabe Apenas A Gente Tem As Pinceladas Superficiais Disto Diz Igual Rabbenzion Aba Shaul Atestou Que Se Você Pegar A Parte Mais Difícil Do Shash É Mais Fácil Entender Do Que Uma Linha Do Livro Do Rashash Que Veio A Explicar As Palavras Do Ariza Para Entender Os Or Akadosh E Todos Os Hachamim Que Tratam Deste Assunto Ocultam Suas Palavras E Todos Falam Tudo Isso E Tem Atestados Do Gão Divina E Eu Não Quero Me Pelongrar A Única Coisa Que Eu Quero Transmitir É O Seguinte Este Costume Do Fogo Justamente Vem Ensinar Que Isto A Parte Oculta Da Torá É In Alcançável Por Pessoas Da Nossa Geração Apenas Apenas Poucos São O que Realmente Conhecem E Não Somente São Poucos Os Que Realmente Conhecem Sino Que Também O que Eles Conhecem É Apenas A Parte Superficial Não É A Parte De Dentro Como O Fogo Que A Pessoa Consegue Chegar Perto Do Fogo Ele Se A Que Se O Fogo Ilumina Ajuda A Iluminação Porém O Entendimento Profundo Não Existe Então Isto É Que Nós Queremos Transmitir Para Que Para Pessoa Agora No No De Lago Almer Si A Gente Pede Rabi Shimon Bario Jai Um Dos Alunos Rabi Akiva Posteriores Aos 24 Mil Que Ele Revelou A Parte Segreda Trouxe Isso Para Terra Em Continuação Grandes Hachamim Também No Arizal Também No Gaon Divina Também Outros E Também Outros Também Muitos 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 Mais São Poucos Contados Com os Dedos Que Realmente Eles Entendiam E Apesar Que A pessoa Tem Um Conhecimento Mas É Muito Muito Superficial Certo Muito Superficial O ponto No I Como Se Diz Tem Que Saber Exatamente Quando Você Fala Acabará De Isto Acabará De Outro Acabará Do Matrimônio Acabará De Tudo Isso São Pinceladas E Algumas Frases De Algumas Coisas Mas O Profundo Da Questão A Gente Não Tem Essas Condições Quando Yonatan Binuziel Aluno Drabani Yohanan Benzakai Ele Estudava Torá O fogo Quemaba Os Pásaros Que Passaban Por Cima Certo Yonatan Binuziel Perdón Yonatan Era Aluno De Hillel Hillel Certo E O Hanan Benzakai Era O Aluno Menor Rabani Hanan Benzakai Era Menor O Aluno De Hillel E Sabía Toda Torácula E Quando Escutou Seu Filho Entre Outros Episodios Que Agumara Conta Que O fogo Envolvía Envolta Delis Mas Este Fogo Indica Duas Coisas Indica A santidade Da Coisa Mas Indica O Principal Que Indica Para Nós Justamente O Distanciamento Que A gente Tem Que Manter E O Respeito Por Esta Hohmat Anistar Por Esta Hohmat Oculta Da Torá Que Os Que Realmente A Conhecem Mais Profundamente Eles Não Falam Apenas Quem Não Sabe E Apenas Quem Acha Que Sabe Melhor Assim Ele Está O dia Inteiro Falando Que O Zoar E Zoar Ele Pode Saber Alguma Tradução De Alguma Passagem Do Zoar Como Tem Tradução Hoje Para Hebraico Muitas Partes Mas A Né Chamada Coisa A Parte Mais Oculta E Profunda Ninguém Conhece Então Agora Neste Lago Omer Nós Temos A Gente Festeja Cortamos O luto Como Já Explicamos Em Outra Oportunidade A Shushur De Lago Omer De 2020 A Gente Corta O luto Por Este Festejo De Rabi Shimon Bari Ojai Porque Ele Pediu Para Festejar Este Dia Nós Cortamos O luto Da Morte Que Parou As Morte Dos Alunos Rabi Akiva Mas Saber E Manter O Devido Respeito Para Esta Grande Profundeza Que Nós Não Temos Nação